Um dos caras mais odiados da internet é o Whindersson Nunes. Nossa Moisés, por que você tá falando que ele é um dos caras mais odiados da internet? Porque ele é um dos maiores. E quando você cresce muito, você também ganha muitos inimigos. Se você pegar um vídeo desse cara aqui antigo, ó... Calma aí galera. Aqui antigo, ó, de oito anos atrás, olha o que acontece, ó... Dez mil deslikes, tá? Dez mil pessoas não gostaram do início dele. O que eu tô querendo dizer com isso? É que no início do seu negócio vão se levantar muitas pessoas querendo desanimar você. Não importa o seu projeto, não importa o seu sonho, não importa a sua visão de sucesso para o seu crescimento futuro. Vai ter pessoas que não vai gostar. Vai ter pessoas que não vai gostar quando você for pai. Vai ter pessoas que não vai gostar quando você dizer que vai abrir sua primeira empresa. Vai ter pessoas que vão tentar desanimar quando você falar que tem um projeto de ser patrão, de contratar funcionários. Vai ter pessoas que vão tentar desanimar você de ser qualquer coisa que você queira ser. Então se você é uma pessoa que esteja vivendo até hoje preocupado com a aprovação das pessoas diante dos seus projetos... Velho, você vai desistir logo no começo. Esse cara que vocês estão vendo aqui é o Whindersson Nunes. Ele é um dos maiores youtubers do Brasil. Ele tem 42 milhões de inscritos. Mas o primeiro vídeo desse canal dele aqui, teve 10 mil deslikes. 10 mil pessoas não gostaram do primeiro vídeo dele. Imagine se ele, caramba cara, 10 mil pessoas não gostaram do meu vídeo e agora eu vou desistir. Parasse. Ele deixaria de conquistar o topo, tá? De chegar onde ele chegou hoje. Hoje, ó, 42,4 mil, tá? E ele tem só 384 vídeos no canal. Ele tem 42,4 milhões de inscritos no canal. Se tornou um dos maiores, a maior referência do YouTube. E ele começou igual eu, igual a todo mundo que deseja começar um dia. Com um vídeo simples, tendo vários deslikes, tendo várias pessoas contra ele. Possivelmente, esse vídeo aqui, ó, nesses 10 mil deslikes aqui, pode ter às vezes um amigo dele que pensou Nossa, esse cara tá doido, ele não serve pra ser YouTube. Nossa, esse cara estudou comigo, tá maluco, ele nunca vai ser o que ele tá pensando que vai ser. Então, às vezes, nesses 10 mil pessoas que deram deslikes aqui, tem pessoas que são próximas a ele, que não acreditaram no início dele. Mas fique tranquilo, cara. Quando você estiver no topo, você também vai ter deslikes. Vou mostrar um vídeo dele agora topado, ó. Vou ser pai, ó. Um vídeo dele, vou ser pai, postado esse ano. 14 mil deslikes, beleza? 2 milhões de likes, 14 mil deslikes. Ele tem muitas pessoas que não gostam do conteúdo dele até hoje. E o que eu tô querendo mostrar pra você nesse vídeo, é dizer que não adianta. Qualquer que seja o seu projeto, sempre vai existir pessoas que não vão aprovar, que vão dar deslikes, que vão tentar desanimar, tá? Seja amigos, familiares ou pessoas no mundo todo, tá? Só toma pedrada árvore, que dá fruto. Quanto mais frutos a sua árvore tiver, mais pedradas você vai tomar. Eu já levei pedradas de tudo que é lado, tá? No início do meu canal, vou mostrar pra vocês aqui, ó. No início do meu canal agora. Eu tinha amigos que me zoavam muito. Por quê? Eles não acreditavam que o meu projeto iria dar certo. E aí eles pensaram que eu tava de brincadeira. Eles não tinham a visão que eu tinha no início. Ninguém vai ter a sua visão, tá? Quando você iniciar qualquer projeto na sua vida, você tá enxergando que você vai ser no futuro. As pessoas que estão te olhando, só tá vendo que você tá sendo no presente. Ela não consegue imaginar, tá? Ver você lá no futuro sendo maior. Não. Por isso que elas julgam você. Por isso que elas pensam que não vai dar certo. Porque elas não conseguem ter a visão que você tem. Então quando eu iniciei, eu já tinha a visão que eu iria crescer. Que eu iria um dia sair daquele início. Que eu iria aprender a editar melhores o vídeo. Que eu iria futuramente poder contratar funcionários pra me ajudar. Que eu iria ganhar dinheiro com isso. Eu já via isso tudo lá na frente. Mas as pessoas que estavam vendo o meu primeiro vídeo, não. As pessoas que estavam vendo, tava achando que eu era o novo. Que era mais um palhaço entrando. Que eu iria desistir rápido. O meu vídeo do início é uma porcaria. O início de qualquer pessoa, 99%, vai ser uma porcaria. E isso é normal, tá? Você precisa quebrar o bloqueio, tá? Que faz você não ter o seu primeiro início porcaria. Ninguém já monta na bicicleta e aprende a andar na primeira vez. A maioria já monta caindo. Mesmo quando o pai ensina segurando ali a garupeira. Depois que solta ela, ela cai. O tom do faz ela perder o medo. O que vai fazer você perder o medo é você começar do jeito que você pode. Com o seu celular, com uma câmera velha. Não interessa. Ó, eu vou mostrar um vídeo aqui inicial pra vocês, ó. Olha aí, galera. É uma técnica que... Ó, gaguejava, não teve visualizações nenhuma, tá? 16 de fevereiro de 2019, meu primeiro vídeo, tá? É 1.339 visualizações apenas, tá? Olha que já tem dois anos e esse vídeo não subiu de visualização ainda. Vou iniciar agora o vídeo pra vocês verem. Quando eu fiz, pela primeira vez, Esse vídeo falando sobre o tema Copywiring, Eu não dominava esse tema. Tinha lido um artigo e já tinha em mim a vontade de criar um canal. Eu só fui lá, li um pouquinho e fui lá já fazer um vídeo. Entendo o seguinte, Flávio Augusto montou a escola de inglês dele Sem saber falar inglês e com dinheiro emprestado. Não importa as adversidades ao seu redor. Se o seu desejo de vencer for mais forte, vai pra cima, tá? Vai pra cima. Ele não falava inglês e nem tinha dinheiro. Hoje, tem uma das maiores escolas de inglês do Brasil. Você vai iniciar com tudo contra você. Pai, mãe, você não tem cliente, você às vezes não tem o seu labão. Comece. Tire o bloqueio de dentro de você, tá? Comece errado, mas comece. Não adianta, cara. Se você ficar postergando porque você não é bom, você nunca vai iniciar. E lá no cemitério tá cheio de pessoas que morreram com seus sonhos junto com elas. Lá tem cantores, lá tem jogadores de futebol, lá tem grandes youtubers que nunca foram revelados. Sabe por quê? Porque eles ficavam sempre buscando dentro de si uma perfeição que não existia. A aprovação de pessoas que no começo davam um dislike pra ela. Não aprovavam o projeto dela. Então o que eu desejo pra vocês do fundo do meu coração é que vocês tenham um início, tá? Um início sem necessidade de ser perfeito, mas ser melhor do que você era ontem. Se você hoje posta um vídeo mais ou menos, eu tenho certeza que amanhã você vai postar o melhor. No dia seguinte você vai postar o melhor ainda e todo dia você vai melhorando 1%. Em um ano você vai ter conquistado 365% a mais do que o ano anterior. Não queira ser melhor do que todo mundo, cara. Você não precisa disso pra iniciar. Você só tem que ser melhor do que você. A briga é com você, tá? Você pensa, caramba, eu vivi minha vida inteira querendo a aprovação das pessoas. Chega disso. Hoje eu vou postar um vídeo sim tentando vender um produto ou um vídeo pro canal ou qualquer coisa. Porque minha briga agora não é mais com as pessoas, é comigo. Eu quero ser melhor do que eu era ontem e amanhã melhor do que eu sou hoje. E dessa forma o mundo vai ser pequeno pra você. Esse é o vídeo que eu deixo pra vocês hoje. Não busque a aprovação das pessoas. Queira o bem, se arrisque sempre, tá? Queira sempre ser melhor do que você mesmo. Querer ser melhor do que você era ontem e amanhã ser melhor do que você é hoje. E você vai ver que ninguém vai te segurar. Esse foi meu primeiro vídeo. Na época eu tava gravando aqui com o Moto G3, tá? Que eu comprei usado. Não tinha experiência nenhuma com vídeo. Tava iniciando igual qualquer outra pessoa que esteja começando agora sem experiência e sem equipamento. Vocês podem ver aqui que a iluminação tá ruim. Eu tinha gravado 30 vídeos pra esse aqui sair mais ou menos. Às vezes as pessoas tão olhando aqui. Ah, mas é, mas seu vídeo tá bacana. Cara, eu gravei um vídeo pra esse aqui sair mais ou menos pra eu poder postar. Então, a sua primeira vez não vai ser uma mil maravilha. Aceite isso, cara. Aceite. Abraça isso. Fala, cara, isso é normal. Vai se levantar pessoas pra julgar sim. Ignore. Tá? As pessoas não têm a visão do projeto que você tem. Elas só vão enxergar seu presente. Mas você não. Você tá de olho no futuro. Você tá de olho em quem você vai ser quando você passar dessas aprovações. Quando você passar dessas provas. Dessas pessoas que julgam. Tá? Porque hoje ninguém me zoa mais. Sabe por que ninguém me zoa mais? Porque eu mostrei pra eles que o meu projeto iria ser concluído. Que eu iria conquistar tudo aquilo que eles não enxergavam no início do meu canal. Então, beijão pra vocês. Até o próximo vídeo.